O documento foi entregue ao governador em exercício, Darcy Piana, pelos representantes da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e Social. De acordo com o relatório, há uma série de avanços no Paraná, desde a publicação do texto anterior, em junho de 2021. Esse pessoal da OCDE nosso, aqui no Paraná, tem feito um trabalho extraordinário e junto com o governo e a iniciativa privada, a gente tem conseguido esses investimentos que têm ajudado muito o Estado a melhorar na questão da saúde, na questão da educação, na questão da segurança, que foram os primeiros três temas da OCDE. Agora vem outros temas dessa nova reunião que vai dar continuidade a tudo aquilo que a gente está fazendo. Se nós somos um exemplo, isso é bom. A gente vai tentar ajudar os outros Estados a fazer o que nós fizemos aqui. O relatório atual traz algumas recomendações para ações pontuais. O primeiro relatório, ele veio falando muito da nossa parte sustentável, do que a gente poderia melhorar com a questão da Mata Atlântica nossa, como a gente tem um potencial gigante em energia elétrica, água. Então, isso foi bem estudado pela equipe da superintendência, pelos nossos parceiros, Tribunal de Contas, enfim, todas as secretarias de Estado. E esse segundo relatório, então, vem com essa proposição, com cinco recomendações. Anteriormente, no dia de 2021, foram sete e o Paraná avançou bastante nisso. Nessas são cinco recomendações, dentre a área de saúde, educação e segurança pública, que a gente ainda tem alguns fatores que podemos melhorar. Estamos muito bem, graças a Deus, como o governador falou, saímos de sétimo para primeiro lugar na questão da educação, mas ainda tem algumas coisas comparadas com os países tão desenvolvidos, que são os que a OCDE trabalha, que a gente pode, com certeza, melhorar. O trabalho vai envolver cada vez mais os municípios para seguir ampliando as possibilidades de atingir todos os objetivos da OCDE. Eles já fazem muita coisa, só que eles não sabem classificar isso como um ODS e, assim, impulsionar o Brasil cada vez mais no avanço de suas metas. E temos uma parceria gigante com o Tribunal de Contas também, que é o ProLíder, que ele vem exatamente nessa função de capacitar as lideranças locais e trazer essa visão global de mundo e de tais que são feitos fora do nosso país, que a gente pode captar esses recursos a fundo perdido. Então, tudo isso, através da superintendência, vai ser compartilhado com os 399 municípios e nós, hoje, além de sermos o primeiro estado a trabalhar com a OCDE, o primeiro estado brasileiro a trabalhar com a OCDE, nós temos os 399 municípios engajados nessa causa. Assinaram um termo de compromisso e, para isso, a gente trabalhou fortemente com a MP e com o Paranacidades, a CECID, que nos ajudou a ter essa capilaridade dentro do estado. Então, para nós foi muito importante. Ao todo, são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável com 169 metas vinculadas às da Agenda 2030 da ONU, a Organização das Nações Unidas, que, entre elas, visam a erradicação da pobreza, melhoria da educação, cuidado com o meio ambiente e crescimento econômico inclusivo. E aí E aí E aí